Hoje teve CPI da pandemia e quando o dia é bom, tem muito bafo, assim, eu gosto de vir comentar, né? Uai, mas esse trem não cabe, não tem jeito. Cada vez que vai chamando gente, vai depondo, vai embolando, vai descobrindo mais corrupção, mais rolo. É uma coisa de doido, é assim, uma casa da mãe Joana, um puteiro, um verdadeiro puteiro. E finalmente hoje chegou-se ao nome da família Bolsonaro. Inclusive a ex-esposa do Bolsonaro, a Cristina Bolsonaro, já foi, vai ser convocada, já foi convocada, vai depor também na CPI da pandemia, porque ela intermediava, tinha contato com o depoente Marconi Faria, brother do Renan Bozo Júnior, e também ele declarou que já teve reuniões com o Eduardo Bolsonaro e também em conversas, né, degravadas lá, que a CPI teve acesso, de um tal senador, né, que ajudava na influência, né, no trânsito com o Ministério da Saúde. Que ele não quis falar o nome de jeito nenhum, mas a gente pode deduzir que começa com Flá e termina com Viô, Bolsonaro. Então, só pra contextualizar vocês, ele é um lobista. O que é lobista? O lobista é um nome chique que deram pra aquele que incorre no artigo 332 do Código Penal. O famoso tráfico de influências, né, pena de reclusão de dois a cinco anos e multa. Então, assim, ele não tem profissão. Ele abriu uma empresa e o objeto social, segundo ele, é analisar a viabilidade política com os parlamentares, né, nas contratações do serviço público. Inclusive, ele tinha relações também com a Karina Cufa, doutora Karina Cufa, advogada do Jair Bolsonaro. E o que ele tava fazendo lá hoje? Ele tava na condição de intermediário, né, da Precisa Medicamentos, aquela empresa envolvida no rolo da vacina indiana Covaxin. Mas, neste caso, pra tentar burlar a licitação de 12 milhões de testes de Covid-19. E a CPI teve acesso a páginas e páginas de conversas com o ex-diretor do Ministério da Saúde, o Bob, o Roberto Dias. E é lógico, né, que Marconi Faria é terrivelmente antipetista e participou também ativamente, junto com o movimento Vem Pra Rua, nos movimentos pelo impeachment da Dilma, né, pela contracorrupção, pela ética no serviço público. E hoje está aí na qualidade de investigado e envolvido com rolo até o talo. Um falhão.